Quando os meus olhos te tocaram Eu senti que encontraram a outra metade de mim Tive medo de acordar como se vivesse um sonho Que não pensei em realizar E a força do desejo faz-me chegar perto de ti Quando eu te falei em amor Tu sorriste para mim E o mundo ficou bem melhor Quando eu te falei em amor Nós sentimos os dois E o amanhã vai depois e não no fim Estas linhas que eu escrevo São do livro da memória Do que eu sinto por ti E tudo o que tu me dás É parte da história Que eu ainda não vivi E a força do desejo Faz-me chegar perto de ti Quando eu te falei em amor Tu sorriste para mim E o mundo ficou bem melhor Quando eu te falei em amor Nós sentimos os dois E o amanhã vai depois e não no fim E o amanhã vai depois e não me deixei em amor E o amanhã vai depois e não me deixei em amor Amém. 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 Amém.